Como caçador mais fraco, fiquei conhecido Pra ajudar minha mãe, eu me coloquei em perigo Em uma dungeon leve ao baixo, eu decidi entrar Sem saber o que eu me aguardo Chegamos no portão do boss, mas ali eu já sabia que havia algo de errado De frente a porta desse monstro e o rosto assustado, todos ficaram paralisados Eu vi na minha frente, cada um morreu E o que o mais fraco pode fazer? Venere ao Senhor, se curvem agora Louvem ao Senhor, em uma estátua de roxa Provem sua fé, pra voltar pro início Um de nós terá que ser o sacrifício Tire ela daqui, pois eu irei ficar Não querer ser o único a morrer no fim Mas é tarde para eu me lamentar No final eu desmetei, mas eu me sinto diferente O que tá acontecendo comigo? Voltaram em faz de áreas que eu preciso fazer Quanto mais compro, mais subo de nível Me vejo enfrentando diversos monstros Mesmo com a minha vida sem dar ameaçada Quando olho pra vocês e comparo com aquilo Eu não sinto nada Eu não sinto nada Devolo e tanto, mas hoje percebo que meus sentimentos estão diferentes O sistema me usa e eu uso o sistema É assim que funciona pra eu seguir em frente Vocês nos chamaram nessa dança pra morrer Querem ficar com o fim, então não nos deixa pra trás O sistema tá pedindo para eu tirar sua vida Isso que eu também quero, então será fácil demais Você quer me matar dentro de uma missão Afinal os rastros você pode esconder Não vou se implorar para eu poupar sua vida Depois vem me deixar aqui para morrer Acho que já entendeu que não dá pra me derrotar Porque afinal de contas nunca vou parar de upar Pela primeira vez na vida eu sou grato pelo sistema Ele quer que ative sua vida, pra mim isso não é problema Quando está desbloqueada da classe dos desplomantes De frente pra um inimigo que intimida minha presença Parei de proteger o trono vazio Mudei por alguém vivo, lhe peço aqui Obedeça a seu novo rei E caçem dos maus Eu me entornei Jogando o sol O pão do mais ou a peste E com quem eu amo Eu faço o sucesso de Eu juro por minha vida Cada mulher que vai cair Reino dos maus Eu me entornei Jogando o sol O pão do mais ou a peste Você vai cair frente ao poder absoluto Eu só sonhei de um O caçador mais forte é tudo Uma missão foi dada a caçadores convocados Pra exterminar as urbigas nós somos designados Você pode comandá-las Mas vejo que não entendeu Só pode existir um rei E esse rei sou eu Intentar você vai me servir Eu o farei lutar por mim Quando a ordem eu decretar Eu grito, eu grito E gaç O gozado me chama outra vez Eu quero respostas e cê vai me dar Me limite, mas eu morrei Eu sou maionete que eu irei quebrar E eu tô contra a criação Vejo um monstro que eu me tornei De um sistema mais envolto Você e eu já terminei A partir de agora eu que luto é saqueiro O antigo monarca já não vai voltar O coração negro só me deu mais força Então foi mal desapontar Quer me manipular Mas já percebi Que só é meu seimo notar Quem são meus inimigos Se não vai ter um monstro eu matarei ele Mas se certifiquem que estão sendo justos Vou passar sinal e ele for humano Eu mato cada caçador desse mundo Como ousa matá-lo? Você pode até correr Mas prometo por minha vida Que eu vou caçar você Mesmo em desvantagem Um eu vou levar Não vou morrer assim Eu não posso aceitar Voltar e viver no inferno Encontra paz e fim morrer Deixa que eu sou você Você também sou eu Você sabe o que eu vou escolher Será que lembra de todos os ferimentos? Chega o momento em que vou te devolver Além de cada um dos golpes que eu levei Se fizer isso até deixo de viver O seu companheiro se for Então só falta te matar Me tornando o herói que mais ninguém vai se lembrar Eu me tornei Jogando o sol O quando é mais ou menos Se for sem quem ama Eu faço você subir Eu durou por minha vida Cada mulher só vai cair Em desvantagem Eu me tornei Jogando o sol O quando é mais ou menos Você vai cair Fim de um poder Absoluto Eu sou só um beijão O caçado Mais forte do mundo O quando é mais ou menos Você vai cair Obrigado.